Música Hoje, agora mesmo, vou fazer o desafio do lustre calistenia Pra quem não viu o vídeo dele, nesse desafio é o seguinte Você tem que ficar pelo menos uns 2 minutos na barra Do jeito que você coloca a mão, você não pode ir mais mexendo em nada Só que eu resolvi fazer diferente, eu peguei um peso de 5kg Então eu vou tentar fazer esse desafio com um peso do meu próprio corpo Mais um peso de 5kg Será que eu vou conseguir galera? Torçam por mim, eu espero que eu consiga Vocês vão descobrir agora, vamos lá pro vídeo E que vença Música 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 É um fracassando. Carai, eu sou um merda, menudo. Sexy. É hora de parar. É hora de parar, ok? É hora de parar.